E aí, bora fazer uma aposta? Sem perder, limpou a pé. Hum, arriscado. Mais acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Eu vou pedir essa arma na próxima. Tá, eu ganhei e fui pela arma. Ah, falando nisso, tem uma baita pilha de louça suja. Você é cruel. Ah, e pode dobrar minha roupa também. E aí, bora fazer uma baita pilha de louça. Obrigado.